O motorista de uma carreta por pouco não perdeu a vida após o veículo tombar na BR-259. Olha lá, olha lá a encrenca. Parte da carga de ovos quebrou... Ah, era pra menos, né? E a outra ficou... Os ovos ficaram intactos, né? Teve ovo com intacto? Olha! Outros acidentes já foram registrados esse ano na rodovia e você acompanhou aqui pela TV Leste. É incrível que é no mesmo trecho, né, rapaz? Miguel Braz e José Luiz Ramos foram até o local e a reportagem está aqui. Pode balançar. O tombamento da carreta foi registrado neste trecho de curva acentuada na BR-259, próximo ao distrito de São Vitor, em Governador Valadares. O veículo transportava uma carga com ovos que ficou espalhada na área às margens da rodovia. O condutor Ricardo Messias ainda estava no local. Ele sofreu apenas arranhões, mas dispensou o atendimento médico. Para ele, foi um livramento. Ele ia fazer uma entrega em Vitória da Conquista e o restante para Brumado, lá para a fábrica do patrão, que ele tem uma fábrica de biscoitos, né, e ele usa muito ovo, né, na fabricação. Você vê ali o caminhão, ó, amassou o lado todo, só ficou o meu lado ali, ó. A mão de Deus me protegeu. Só tenho que agradecer a Deus, só agradecer. A carreta era dirigida por aquele motorista de 53 anos. Ele saiu do estado do Espírito Santo e seguia para a Bahia. O acidente foi neste trecho da BR-259. O motorista sofreu apenas escoriações e, por pouco, a carreta não caiu neste buraco, que tem aproximadamente 10 metros de profundidade. Por causa do ocorrido, o combustível da carreta vazou. De acordo com o motorista, socorristas e autoridades competentes estiveram no local. As causas serão investigadas. No local, também há cruzes de madeira que revelam que várias pessoas já perderam a vida por ali. No dia 7 de junho deste ano, duas pessoas morreram carbonizadas depois que uma carreta do trenzinho da alegria capotou no mesmo trecho e caiu em um buraco. O cavalinho do veículo pegou fogo. A carreta saiu do Espírito Santo e seguia para governador.